Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tchou mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou fazer um Não Escolha a Porta Errada da melhor addon de Tokyo Revengers, galera Sim, estamos fazendo Não Escolha a Porta Errada, é um minigame que é bem raro trazer aqui no canal Porque, bom, é um minigame que o Iné faz, e quando eu gravei Porta, todo mundo ficou falando que eu tava copiando o Iné Que eu tava imitando o Iné e etc, então eu resolvi parar de fazer Porta Só que hoje eu tava com muita vontade de gravar o Não Escolha a Porta Errada Então se você gosta desse minigame, já deixa o seu like Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum desses 3 vídeos E se você quer mais vídeos de Porta, comente E como funciona, não Escolha a Porta Errada, galera Bom, aqui tem várias e várias portas, beleza? E cada uma dessas portas vai ter um modo E esse modo a gente vai tirar um PVP bem insano Eu já tô com uma rapaziada e, meu Deus do céu, mano Cara, é só... A barraca do Reverse é tudo baratão Hoje você vai sair com uma cabeça de dragão Ah, você não lançou isso, velho Cara, é só chamar o Reverse pro mapa que ele faz alguma coisa, mano Mas eu achei que isso daqui era a barraca do Bejo Olha o senhor Cliente, opa, também tem Ixi, eu quero um beijinho em Reverse Beleza, então vai Beleza, reversa Então ele é Mano, e esses são os clientes Cadê os clientes? Você apresentou aí, clientes É, isso aí saiu sem pagar Nossa, olha, você não tá pagando, Michael É que eu sou o irmão gêmeo dele Olha, é mexicano Ah, tá, legal, e você, Rios? O que que você é? Eu sou um dragão Ah, nossa, sério Beleza, tá bom Vamos fazer uma escolha a porta errada Hoje tem quatro pessoas, então uma delas vai ser o juiz E quem vai ser o juiz hoje, galera? Ah, beleza, já respondeu aqui O Rinos é o juiz Então, bom, Rinos, você escolhe quem vai ser o primeiro A pegar a porta, a porta não, a cor Se vai ser com PVP, sorte Ou você escolhe, sei lá, define aí, juiz Se é o juiz, você define as regras PVP, PVP É o Chaves, Chaves, Chaves Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Se não tá tento, só bombeita vai perder Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Tu atravessa a rua quando vê Deus, esse cara, mano Beleza, juiz Você vai ser expulso da vila hoje, reverso Então, velho E aí, juiz, o que você vai falar, juiz? PVP, PVP PVP, mas vai ser na mão ou com os tacos, mano? Porque, bom, Adam de Devil Slayer, né? Então temos uns tacos Caraca, Devil Slayer não, velho Toque o Revengers É porque eu tava assistindo o Devil Slayer antes de começar o vídeo, mano Mas enfim Ah, tá ligado Ah, é isso Vamos com o taco Vamos com o taco, meu Deus Aí, juiz Tá todo mundo aqui na arena, velho Quando você falar, vai tá valendo 3, 2, 1, vai Mano, eu vou nesse cara aqui Foca o meu falso aí, ó Ah, beleza, reverso Vamos, então Nossa, dois vídeos Nossa É muito forte, né? Bom É o taco de espinho, né? É complicado É muito forte, né? Bom, eu peguei a cor rosa E vocês aí, vê aí É reverso, é reverso Cara, qual dos reversos agora? Ah, verde Verde Vai lá, Mike Eu vou pegar vermelho, ó Ah, cinza Ó o vermelho aí, beleza Vamos ver aí Ah, cara É bom, é bom Acho que eu peguei um bom É Ah, eu peguei Acho que é bom Deixa eu ver, mostra aí, mostra aí, reverso Ah, aqui, ó Não foi tão ruim É mais ou menos Toma Toma? Bom, eu peguei Draken Ah, velho É subir Sabe o que tá no cartão? Vamos aí, vamos aí, vamos aí Ô, sou mais fraco daqui, família Por favor, mano Não me foquem aí, certo? Beleza, velho Não vamos focar o reverse Beleza, mano É nóis Eu vou tentar me esportar aqui Vai, vai, Juiz Quando você falar, Juiz Pode ir, pode ir Na real, vamos focar o reverse sim Ele é de outra gang, né, velho? Nossa, lembrei Lembrei agora Ele é de outra gang Vixe, espanca aqui, fi Ninguém mandou Aí Nossa, o Michael Você tá batendo em mim Por quê, Michael? Ixi Travou, travou Ó, ó, o reverse lagou Vem, Michael Vem, Michael Vem, Michael Vem, Michael Não, 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 não Não, tô lutando contra o Michael Até você voltar, reverse Nossa Meu Deus Eu combi o Michael Bom, reverse Mano O... O Draco é muito forte, velho Quando você voltar A gente volta, reverse Aí, reverse Agora você não foge, hein O Michael já foi Cala aqui, então Beleza Vai Toma Nossa Nossa Toma Meu Deus Ai, tá dando pvp Tá dando pvp Ih É O cara me deletou ali, velho Beleza, então 1x0 pra mim, velho O que você tá fazendo aí, juiz? Ah, o juiz tá trocando os tacos de beisebol É, é melhor Porque dá muito dano, velho É, pode ser Você me deletou ali, velho Então, quer refazer, então Essa rodada com o taco de beisebol normal? Pode ser Ah, vamos lá, então Enquanto o juiz arruma aí, velho Porque quem manda aqui é nóis O juiz não tem voz ativa, não, mano Sacanagem isso, né? É nóis que manda Falou, juiz Juiz tem vez aqui no meu canal, não, mano Não é mentira Ele já voltou Mentira, juiz Tem vez, sim, velho Ai, juiz Quando você falar, já Já Valendo Então, né Agora O Reverse sumiu Então eu vou atrás do Michael O que? Ele tava escondido Infelizmente Nossa Ah, não, velho Eu tô batendo nos dois aqui Não tô dando Não tô dando Legal Beleza O Michael É, foi, então Agora eu fiquei Só tiraram dois corações, velho É, galera Quase, quase Eu quero focar em mim Que é mais fraco Em vez de focar no mais forte, mano Tirei a amarela É complicado Vai, vai, vai É você, Michael Ah, eu, né? É, eu, é Azul Bom, mas a segunda cor favorita Ah, muito obrigado, princesa Branco Beleza Vamos ver Putz É, agora sim, velho Mostra aí o que você pegou Olha o cabelão Ah, o Bad E você, e você? Peguei Mike Ah, sério, eu peguei o meme Como eu já falei uma vez Vou falar de novo Esse daqui sou eu nos guerras Ah, tá aqui Não, pior que o Takumi já é forte Se vai mais forte que o outro aí Não é não, velho É É sim, é sim É sim? Então eu deixei o X1 então com o Michael pra ver? Beleza, beleza Então vai Vai, Giz Quando você falar, Juiz Vai, pode ir Nossa, ele não conta nem até 13 Esse Juiz é mó seco, né, velho? Nossa, que Juiz secão, mano Beleza É, peraí Esse Mike O cara até é normal, né? É, o Mike normal Pronto É, o Mike normal Pode reativar o modo Pode reativar o modo Ih, cara Se você tá gente boa assim, né? Bom Bora aqui Eu vou usar o que Meu adversário me proporciona, né? Beleza Toma Olha, já tomou dois hits já É Daqui não vai dar não Ah, não dá Não Ah, você tirou uma barra de mim Tirou uma barra Nossa, que conquista De trem É, tirei uma barra É, de barra que eu tenho O cara tirou uma barra Nossa, Reverse Caraca, eu nem apelão Cara, não Coloca seu modo aí Deixa eu ver uma coisa Eu tirou só uma barra, né? Meu modo? Não, o do Reverse Ah, o meu modo É que eu tô confundindo as skins, velho Deixa eu ver Quantos tapas eu teria que... Calma aí, calma aí Um Calma aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Doze Quinze Dezesse 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 Não dá Não, não Não dá Não dá Caraca, o barra é muito apelão Nessa lado Três Três barra e meio Nossa, e você tem quantas barra? Tenho Deixa eu ver Seis Sete Nossa Não, é muito É muito É muito Não, calma aí Seis Sete É, sete Vai lá Vai lá Reverse Nossa senhora Mano É, aqui Você ganhou, velho O Reverse ganhou uma Eu ganhei outra E deu sorte Ah, nice Sai daí, Marco Vermelho Vermelho Roxo Ah, quem vai pegar vermelho Agora sim Vermelho é sim Eu quero trocar comigo Vermelho não? Ah, bora Só porque eu sou teu amigo Cara, o vermelho é minha cor favorita Não, não, não O Reverse roubou, velho Ladrão Mano, quer ver que o vermelho vai ter tipo manhaca de ruim, velho? Cara, sempre assim Sempre assim, velho Ah, falei, velho Quer ver? Mostra o Michael aí Mostra o Michael Ah, sabia Mano, as coisas que eu troco, velho Mano, não é possível Não, Crazy Foca ele, olha o meu modo Não, olha o meu, velho Foca ele Foca demais Cara, olha as coisas que eu pego Tipo, tinha a vitória na minha mão, cara E eu troquei Tipo, eu dei a vitória pro Michael, cara Burrão Ah, cara Não, mas se eu perder aqui, você é humilhado, velho Na moral Não, não vai ser humilhado, não Ó, você vai perdendo Os dois vão te focar, velho Vai, cadê o juiz? Cadê? Mano, o que que eu... Eu vou focar o mais fraco Fazer uma boa aqui, ó Pra deixar... Oxi Humilde aqui a partida Que humilde? Essa é a última rodada, juiz Você vai deixar o que humilde? Olha aqui, olha aqui Pera aí, ó Toma aí Vixe, juiz Vixe Aí, eu não vou usar não, mano Na moral, juiz Agora tem que focar Não, eu não vou usar não Não vou usar não Coitado, mano O Michael não ganhou nenhuma, velho Ah, ele não ganhou nenhuma pro outro? Não, ele não ganhou nenhuma Ah, então nem usa, nem usa Vai Vai, juiz Três Dois Um Vai Aí, valeu Só vou muito focar o Michael Meu Deus do céu Mano, se o Michael perder Eu vou falar que você é o cara É o cara mais noob do mundo Não dá, mano Ele tira muita vida Ele não vai estar tirando nada de vida dele, eu acho Nossa 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 Meu Deus Mano, se o Michael perder Eu vou dar muita risada, mano Calma Eu tô achando que eu vou perder Meu Deus, mano Ai, não deu Eu vou te ver também, vou te ver também Vai te ver isso também? Ah, matou Ih, é, não dava, não dava Mano, eu fiquei com uma barra no meu coração, velho Nossa 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 Eu ganhei uma O reverso ganhou uma E o Michael ganhou outra Oxi, o que você acha de dar um Mike Pra todo mundo sair na porrada Pra ver quem vai ser o vencedor aí, juiz Bora Pode ser, pode ser Eu acho justo, mano Porque, bom Eu ganhei uma Você uma E o Michael uma Então, é o desempate, cara Tudo ou nada, velho Então, pode pegar Pode pegar, pode pegar Não, como a gente vai pegar? Você que é o juiz, cara Você é burro, cara Que loucura Que juiz Que juiz Você também decidiu? Pode pegar, pode pegar Como não vai pegar, juizão? Ajuda a gente aí, velho Vocês vão usar capa também De um PVP? Eu não, eu não Tá bom Meu justo Toma aqui, toma aqui Valeu, juiz Aí, juiz Você não deu seu tempo, mano Michael Michael, mano Ô, Michael Ô, Michael Você já reativou seu modo? É, tô coisa aqui Ô, Michael Como é o Michael usar o Mike? Não sei, cara Você me acha estranho É, então tá Vamos parando, então Se o Michael não sabe Como é usar o Mike Eu não vou saber, né, velho E aí, juiz Tudo no seu tempo, juiz Beleza, vai 3, 2, 1 Vai Vai, tá valendo, tá valendo Se ele nem ativou o modo ainda Nossa, vai ser muito combado, velho Ô, ô, o Reverso Tá lá no cantinho, tá? Ó, o Reverso Ele acha que a gente não viu Beleza O mundo dos espertos Então, né Eu já fui lá pra porrada primeiro Nossa Eu vou deixar vocês se baterem um pouco agora E aí, mano Foca aí, foca aí Foca aí, foca aí Foca aí E aí, Reverso E aí Toma, o Michael Agora é Reverso Não Quem foi? Ah, foi o Michael Caraca, vamos Nossa Agora eu fui combado Nossa, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ih, não dá, velho Caraca, não dá Eu vou muito pouco, velho Você ficou quanto de vida Eu fiquei com duas barras Só que você tirava uns quatro corações por tapa, tá ligado? Sério? Caraca, é muito forte Deixa eu ver, me dá um tapa aqui Calma aí, deixa eu ver Cadê? Caraca, tira essa skin, Michael Eu tô confundindo, velho Calma Calma Uma, não Dois, três Nossa Ô, vamos tirar o... Caraca, o caminhão, velho Tá foca Ô, vamos tirar o VP, Reverso Só pelo roleplay Bora, bora, bora Eu gosto de tacar o Reverso Mano, Reverso Você joga mó bem, velho Não, você já perdeu, Michael Sai fora Vai, vai quando tem voz ativa aqui não Vai Um, dois, três E valeu Vamos ao Reverso Tá, agora eu vou jogar muito sério O Reverso Ou perguntei o botão direito do tac faz alguma coisa Porque eu usei também Não sei Aí Nossa, toma Foi combada Nossa, agora eu fui muito Toma Meu Deus, Reverso Vai com calma aí Caraca Meu Deus, vai com calma aí Vai com calma aí Nossa, não dá, não dá, não dá Nossa, eu fui humilhado Hoje eu fui humilhado Você foi o quanto de vida, velho? Eu fiquei com duas barras ainda Nossa, não Demorou o Reverso Você ganhou, mas na próxima eu ligo o monitor, velho Ô, Crazy Cara, foi a primeira vez que ganhou alguma coisa no teu canal, velho Primeira parte do vídeo Mas você não ganhou nada Você só ganhou uma rodada Quem ganhou foi o Reverso e o Bunda Mole Então, por isso mesmo Cara, você tá feliz porque é uma rodada, velho Sim Tem, então Tá bom, cara E como eu não tenho mais moral Reverso, encerra meu vídeo aí, velho Na moralzinha, velho É, como é que você entra no final? Eu não tenho final e nem começo, cara Eu só começo e só termino, tá ligado? Hoje eu fui muito bosta no PVP Então eu não mereço nem ter dignidade pra, tipo Pra encerrar o meu vídeo Beleza, calma lá, então Calma aí, aqui Aqui 3, 2, 1 E é isso, família Mano, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixar muito like aí Se você gostou Até o próximo vídeo E Reverso é muito lindo e ganhou, né? Daquele jeito É isso, então eu não vou nem recusar Nem reclamar, galera Ele ganhou, ele vomilhou É nóis E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.